Música Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim Olha só isso pessoal, olha que maravilha que está meu celular Como está bonito, não é verdade? O que vocês estão achando? Bacana? Legal né? Essa personalização que estou usando aqui vai ser a dica do vídeo de hoje Então eu já peço para você aquele like aí no vídeo para fortalecer o nosso canal Bom, a gente vai usar aqui então pessoal, essa aí é a Launcher Square Home 2 É uma Launcher com interface do Windows 10 É uma Launcher fácil de se usar e ela é bonita, muito simples e poderosa, maravilhosa para qualquer celular ou tablet Android Bom, vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo E vou mostrar para vocês como faz a configuração dela depois instalada aí no seu aparelho Android Firmeza? Então, bora conferir Muito bem, estou aqui na página da Square Home 2, estilo Windows 10, na Google Play E vou mostrar para vocês desde o processo de instalação até o processo de configuração desta Launcher aí no seu aparelho Android Ok, então vamos instalar Aceito os termos Aguardem fazer o download e na sequência a instalação Beleza, tanto o download quanto a instalação é bem rapidinho para se fazer aqui Já instalou, agora eu vou clicar ali em abrir Ok, agora é só dar um movimento de pinça para dentro para mostrar o menu Dessa forma aqui Beleza, agora você vai escolher ali a primeira janela Escolhe, dá um clique Muito bem, escolheu a primeira janela E a Launcher já está aí no seu celular Agora você vai ter que fazer uma configuração básica aí para que ela permaneça Para quando você sair daí não apareça outra Launcher Então, para você fazer isso, você vai lá em configurações Acha o menu da configurações do seu aparelho Aqui no meu caso, eu estou com o meu Samsung Galaxy S5 Os celulares da Samsung não tem a opção idioma e entrada Com certeza, se o seu celular for Motorola, LG, outra marca aí, Asus, Zephone Você vai procurar pela opção idioma e entrada, ok? Ou, se você não encontrar, você pesquisa lá Tela de início ou início, iniciar Idioma e entrada, tá? É essa a opção que você vai procurar Tela de início, aqui no meu caso, Samsung Muito bem E você vai encontrar lá as Launchers que você vai ter aí no seu celular, entendeu? Então, você vai escolher ali No nosso caso aqui, a gente quer a Launcher da Square Home 2, estilo Windows 10 Que é a última ali Então, marque lá a opção da Square Home, tá? E ok, agora você pode sair daí E a Launcher já vai instalar Muito bem, agora a Launcher está fixa aí Vai estar para sempre aí no seu celular Caso você não queira mais essa Launcher Queira voltar para a Launcher que você estava É só você voltar lá no configurações No menu iniciar, no menu idioma e entrada E trocar lá para a Launcher que você estava Ou também você pode excluir o app Que vai voltar para a Launcher que estava no seu aparelho aí Ok? Bom, espero que você tenha gostado da dica de hoje Se gostou, deixe seu like Se for novo por aqui, se inscreva Tem vídeo quase todos os dias E é isso Espero no meu próximo vídeo Fiquem com Deus sempre Fui! Salve, salve galera! Tudo certinho aí? Olha só pessoal A Gearbest, aproveitando aí o restante da semana A Gearbest preparou algumas promoções super incríveis Para nós, esse final de semana Se você não conhece a loja da Gearbest Eu vou apresentá-la para vocês A Gearbest é uma loja É uma loja de importados Que vende, cara Ela vende celulares Vende produtos eletrônicos Cara, por um preço muito, mas muito, muito, muito baixo mesmo Se você quiser conferir Eu vou deixar o link Dessas promoções que eu estou mostrando aqui Na descrição do vídeo, olha só São multiprodutos, são linha da Intel Processamentos da Intel Ela vende ultrabooks, celulares, smartwatches, cara Por tudo o preço é muito bom Inclusive, olha só Esses tablets aí com processador Da Intel, cara Que você só vai encontrar na Gearbest Por um preço tão baixo Baixo mesmo R$ 257,00 você compra no tablet Com dois sistemas operacionais da Gearbest Smartwatch, enfim Se você gosta, quer um gamepad, quer uma câmera, quer um fone Você vai encontrar na Gearbest Olha só Mais produtos da Gearbest É esse, olha só Celulares Não pode faltar Olha só A linha é muito completa E o preço Muito menor que o Brasil Você vai encontrar a celular lá Por R$ 286,00 Como esse é o kitel aqui Um celular intermediário Ótimo para você usar no seu dia a dia Olha só Confira aí Cigares da Heliphone São links Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Pra vocês, pessoal Olha só Mais um link fantástico De roupas também Não é só Não é só eletrônicos Roupas também Olha só Cada blusa que tiver Camiseta Muito top aí Olha só Você vê que é ele Bacana, pessoal Bacana mesmo E olha só Mais um Olha só Esse link aqui é só Processamento da Intel Intel Insights Só aparelhos com processamento da Intel Super top 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 demais Top demais Top demais E o último link aqui Olha aí Pra vocês verem Então, pessoal Combinado Tá tudo na descrição do vídeo Pra vocês Pra vocês Pra vocês Comprir essas população Que o Gearbest Praticamente Um presente Pra dar um presente Pra vocês aí Olha só Olha só Os produtos E olha só Os preços Olha esse Smartwatch Que foi R$263,00 Muito barato O celular da UMI Que é um sucesso No Brasil Também Com preço Muito em conta Muito em conta mesmo E olha só São vários produtos aí Tem tudo que você quer Que ninguém veste Se for eletrônico Não resolve Impede Olha só Cara Olha isso Olha isso Carregador De baterias Olha só Que lindo Oh, meu Só top Então Combinado Link na descrição Do vídeo Conto com você Lá Clicando E conhecendo As novidades Carguinhas Não Beleza